Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Crisemi e você está no canal Isabel Crisemi Eirá. Seja muito bem-vindo e aproveite as nossas mensagens. Hoje nós começamos então as previsões aí para os próximos dias de outubro, até meados de outubro, para o signo de peixes, piscianos. Então, sejam muito bem-vindos, piscianos. Para vocês que já são inscritos, muito obrigada aí pela inscrição, pelos likes, por tocar aí no sininho, né? E para vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos também. Se gostaram, se inscrevam aí no nosso canal, compartilhem, nos ajudem aí a divulgar as mensagens para aqueles que estão precisando nesse momento. Nós estamos aqui embaralhando as cartas, os arcanos maiores, o tarô de Namur, vibrando nessa energia do inconsciente coletivo de peixes, signo solar, ascendente e lua, para que os piscianos possam receber a energia que eles precisam nesse momento. Ok? Então vamos lá, partindo as cartas aqui, vamos abrir o tarô para ver a energia que está vibrando em vocês esse mês de outubro, até meados de outubro, e a gente poder ver o que está vibrando aí nessa energia de vocês. Então estamos lá, com a torre e o enamorado. São dois arquétipos aqui, a torre e o enamorado. São energias bem diferentes, né? A torre, no plano material, ela fala de mudanças, de rupturas, às vezes de decepções, de momentos em que a gente passa por grandes revoluções na vida, né? Antigamente essa carta era chamada de casa de Deus, né? Que somos nós. Então, porque a gente está mudando às vezes de trabalho, São situações em que a gente já vem querendo mudar, já vem percebendo que não está legal, seja emocionalmente, seja fisicamente, né? Questões de saúde, seja nas questões, assim, de casa também, você pode estar querendo fazer uma reforma na casa, ou uma mudança de casa. Você pode estar passando por, também, alguns problemas familiares, enfim. São situações que, às vezes, a gente precisa mudar e a gente fica ali, meio que enrolando com aquela situação. E aí, de repente, vem um raio, né? E aí, vem uma situação externa e a gente pede o emprego ou termina o relacionamento, ou a gente mora de aluguel e a pessoa, o dono, pede o imóvel, ou a gente mandou currículo para alguns lugares e a gente está esperando muito aquele lugar, e, de repente, vem uma resposta negativa. Enfim, algumas decepções. Mas, ao mesmo tempo, ela também fala de um novo começo, né? Porque é o 16, em 1, 6, 7, que é a carta do carro. É o momento de tomar a decisão, de assumir o controle da sua vida para fazer o que você quiser e construir a sua torre como você quiser, né? Então, o enamorado, no plano espiritual, ele fala de um momento de questionamento, né? Em que a gente, às vezes, fica dividido nas nossas decisões aí, por conta da torre, né? Mas, é momento, então, em que a gente, a torre rompe, então, de repente, você sai de um trabalho, mas você tem opções para frente, para outros trabalhos. Você sai de um relacionamento, mas tem outras opções que você já está de olho. Você sai de um imóvel, né? Você aluga, né? Tem um imóvel alugado e, de repente, você pode olhar vários outros. Se você está comprando um imóvel, então, calma, não compra esse. Às vezes, você estava quase fechando o negócio lá naquele e, aí, de repente, teve algum problema na documentação. Ou seja, é o universo abrindo, né? Para que você possa escolher aquele que é melhor para você. Então, calma, no meio dessa turbulência, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, calma e ouça seu coração para que essas decisões sejam as melhores possíveis. Porque 16 e 6 dá 22, que é a carta do louco, né? O arquétipo do louco, que é a entrega. Eu sei que é difícil, mas é assim, tenta não levar isso tão a sério, tão dramaticamente. Tenta se abrir para o universo para que as coisas possam vir de uma forma melhor, tá bom? Então, porque tem uma temperança e o mago, retomando uma história, né? A temperança e o ceifador, a temperança, ela fala de estabilidade, de, às vezes, a gente está um pouco acomodado, mas também de harmonia, de equilíbrio. Quando ela vem com o ceifador, quer dizer, tinha alguma situação ali que estava meio parada mesmo. Então, o ceifador, ele vem renovar isso, ele vem cortar aquilo que estava parado para um novo começo, né? Onde você, agora, atua como a energia do imperador, de olhar para frente. Então, é um tempo muito bom de assumir as suas vontades, né? E fazer as suas escolhas da melhor forma. Mesmo que esse passado aí estivesse um pouco tumultuado, um pouco indefinido, né? A estrela e o meu namorado, eles vêm trazer agora pessoas aliadas, situações, amigos, propostas novas, como a gente viu. Então, esteja aberto aí para o universo, tá bom? Porque vem coisas novas aí, ó, o louco, já fechando essa parte dos arcanos maiores, pedindo para você se entregar, tá? E se você estiver programando alguma viagem aí para frente, vai ser uma viagem muito boa aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vemos o tarô de paladine com os arcanos maiores e menores. Vamos embaralhar na energia dos piscianos, para que eles possam receber, né? Para que vocês possam receber essa energia. Opa, tá caindo carta. Da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem caiu. A sacerdotisa, ó. O momento de introspecção, silêncio, sonhos, é... Imperatriz, né? Então, é o momento de observar, é o momento de esperar e agora é o momento de agir, né? Que é o que a gente viu ali. Eu sei de copas, né? Você talvez estivesse aí preso um pouco nessa melancolia, coisas do passado, às vezes ainda se desfazendo. Momento de deixar as coisas para trás, porque é tempo de celebrar aquilo que vem, ó. O nove de copas, você tá celebrando, né? Tá celebrando ou vai celebrar. Aqui vem ótimas notícias aqui para o coração, né? De uma forma surpreendente. E aqui é o que a gente viu. O cinco de copas, é deixar pra trás o que não interessa, né? É não ficar lá preso no passado, porque vem uma história boa aqui, né? Um tempo de... The lovers é o enamorado, né? De escolhas e de amor aqui, pra quem tá aí esperando um novo amor. Um ai de paus trazendo novidades, né? Espiritualidade trazendo um novo começo. Uma consciência maior de si mesmo, como a gente viu, né? E aqui de novo, o louco. Então, é uma energia de muito movimento aí para os piscianos, né? Nessa entrada de outubro aí, esses meados de outubro. Você deve estar recebendo alguém que vem de longe, que você tá com saudade. Então, recebe essa pessoa, porque... E cuidado aí com... Não perde tempo com fofoca, com histórias, com coisas que te chatearam, né? Porque aqui é como se... Aquelas coisas que a gente vai fazendo todo dia, aí é uma coisa não dá certo, outra não dá certo, um fala do outro. Então, às vezes, a gente tem que se afastar dessas energias, né? Porque aqui é o cavaleiro de paus. E ele traz sempre boas notícias. E você finalizando um tempo de muita dificuldade, né? De sobre... É assim, um pensamento sobrecarregado. As situações que pesaram muito. E agora vem um dois de copas. Vem uma parceria muito boa. Trazendo muitas alegrias. Muita celebração, muito amor. E a roda girando a seu favor, né? Então, aproveita essa energia da roda girando, porque realmente vem boas notícias. Olha aí, ó. O cavaleiro de espadas, né? Ele traz novas ideias. Você tá tendo novas ideias aí? Pessoas chegando com novas ideias. E o pagem de paus, ele já olha lá pra frente, pro futuro. Ele traz boas novas, ele anuncia chegadas, né? E aqui, o oito de pentáculos, quer dizer, você trabalhou muito pra chegar onde você tá. Então, você já tem oito, né? Ouros aí. Você tem o sete e tá terminando o oito. Ou seja, é uma longa jornada pra você. E agora, vem o pagem de copas, que pode ser uma pessoa mais nova, que você gosta muito, chegando. Alguém trazendo novidades. O pagem de copas é o jovem, com o coração cheio de amor, de alegria, de entusiasmo. Trazendo boas novas e trazendo prosperidade aí pra você. Com uma grande celebração. Então, é um momento bom pra encontrar os amigos, as amigas. E celebrar em família, tá? E deixar essa lua pra trás. Tá bom? A lua, ela traz, às vezes, um pouco de medo, insegurança. Mas ela traz também a intuição. E essa lua, com o seis de pentáculos, ela fala de um tempo em que a gente tem que, sim, pesar os prós e contras. Aquilo eu não quero mais, isso eu quero. Essa pessoa não me deu nada e eu dei um monte de coisa em troca. Essa situação eu acabei pagando demais, não recebi. Enfim, tá na hora de você achar o seu equilíbrio. E receber as coisas boas que o universo tem. Porque é tempo de força, de maturidade. A carta de controlar o momento arquétipo da força, ela ajuda a gente a controlar o leão e ser mais racional. Ser mais objetivo, mais prático. Pra tomar as decisões que a gente precisa nesse novo começo. Nesse novo tempo. O mago, ele fala que é o momento da gente transformar o nosso mundo naquilo que a gente quer. Então, realmente, é um tempo novo que chega aí pra você. E tá aqui, ó, o nove de ouros, que é essa celebração, né? O nove de ouros é você celebrando tudo que você já conquistou e festejando, né? Tem um rei de espadas, quer dizer, momento de ser bem objetivo e prático. O rei de espadas pode ser uma pessoa mais velha, uma pessoa que vem orientar, ajudar. Ele, às vezes, é meio ríspido, meio sem gração, meio racional. Mas ele é objetivo e claro, né? Então, ele te ajuda a sair dessa situação. O quarto de espadas é um tempo de descanso, mas um descanso alerta, né? Então, você aí com as suas preocupações, mas vindo ajuda aí pra tirar você dessa situação, como a gente viu. Então, seja rainha de paus. Olhe pra frente. Use a sua paixão, a sua criatividade, a sua emoção e a sua razão, a sua espiritualidade, a sua intuição. Pra movimentar a sua vida. Traga flores, traga alegrias pra sua vida. E olhe pra frente, onde você quer chegar. Pra que a sua justiça seja feita da melhor forma possível. Ok, Pisciano? É isso aí. Tem muitas coisas aí pra acontecer esse mês, né? A gente tá aí começando o mês. Então, vem novidades aí pra vocês. E você que tá aí querendo fazer uma reforma, uma mudança, como a gente viu, é um bom momento mesmo pra isso, tá? E não esquece, deixa pra trás o que não interessa, tá? Segue com as suas espadas, vai pra um novo tempo, porque é tempo de celebração. Olha o 10 de ouros. É a melhor carta dos arcanos menores. É celebração, é dinheiro, sim, chegando. É, comemoração. É, o 10 de ouros é a gente tendo condições de celebrar com a família, né? E ajudar as pessoas ao nosso redor. Pra isso, às vezes, a gente tem que fazer escolhas, né? Então, é isso. É, a gente começou lá com a sacerdotisa. E aqui a gente fecha com o 2 de pentáculos. E a força, né, novamente, pra vocês, tá bom? Então, assuma a sua força. É, tempo de maturidade. De deixar vir aquilo que a gente precisa, é, precisa fazer, tá bom? E a força também fala da solução dos problemas sentimentais. É o momento em que a gente começa a ficar bem com a gente mesmo, independente do que tá acontecendo ali fora. E aí a gente começa a se abrir pra um novo relacionamento, né? E se a gente já está num relacionamento, é um momento muito bom dentro do relacionamento, tá bom? Então, vamos lá para o baralho cigano. Já embaralhando as cartas aqui. Para o signo de peixes. As previsões aí para esses próximos dias de outubro. Então, a gente sai com a cruz cigana, que é o destino. Trazendo paz e equilíbrio com os lírios. Por caminhos tortuosos, né? Uma notícia distante, ou alguém chegando de longe, que vai alegrar o seu coração, né? E a chave pra isso tudo tá nas suas mãos. Pra esse novo começo. Pra que você possa, é, viver esse momento de sol, de alegrias, de vitórias, de proteção espiritual. Porque tá aqui a cigana com o buquê, né? Então, realmente, a espiritualidade tem muitas surpresas aí pra você. E os caminhos abertos na sua casa. Olha que lindo, gente. Os caminhos abertos na sua casa. Com os peixes trazendo o quê? Prosperidade, abundância, movimento, alegrias, saúde, fertilidade. Enfim, tudo que tem de bom, né? Os peixes trazem toda essa movimentação pra nossa vida. E aqui os pássaros também trazendo novas parcerias, amizades, né? Renovando a sua vida com a estrela. Então, aqui, a estrela e o ceifador, né? A estrela e a foice, juntas, elas falam pra gente não desistir de um sonho. Qual é o seu sonho? Tá no momento de transformar e deixar tudo isso pra trás. O seu sonho é deixar tudo isso pra trás. É momento de curar alguma coisa aí do passado. Porque a cegonha traz novidades e você colhe os frutos do que você plantou, né? E aqui, ó, como a gente falou, é um sonho antigo. Qual é o seu maior sonho? O seu sonho que você tentou tanto e até hoje você não conseguiu. De alguma forma. Lá dentro de você. É a sensação que eu tenho é que toda vez que você tá quase conseguindo, acontece alguma coisa. E você se perde de novo. Mas agora, tá sendo ancorada em você. Ó, o cavaleiro trazendo a âncora, né? Tá ancorando em você essa segurança aqui. Porque as montanhas, elas falam dificuldades, né? A gente vem no barquinho e ainda tem uma montanha pra atravessar. Mas ao mesmo tempo você tá seguro ali naquele lugar, naquele barco, né? Mas é como se você tivesse ficado muito tempo parado ali. E agora vem um novo conhecimento, uma nova energia e a espiritualidade cortando tudo que tá te atrapalhando. Porque vem documentos, papéis, novidades que você vem sendo os obstáculos. E o cigano trazendo aqui um amigo fiel, né? Pra você. Que te ajuda a deixar esses ratos pra lá. Numa nova aliança, né? Então, realmente, tá tudo confirmado aqui. Um tempo muito bom aí de alegrias chegando. Pessoas novas. Eu diria aqui que vem velhos amigos e novos amigos chegando aí, ó. A estrela com a cegonha. E você tendo novidades aí, tá bom? Vamos ver as cartas do caminho sagrado. Pra ver o que que tem pra vocês. Aqui. Ok, duas cartas aqui pra vocês. O povo em pé, as raízes do ação. São as árvores. Então, se você tem aí jardim, tem árvores no seu jardim, vai curtir seu jardim. Se você não tem, vai pra rua, vai pro parque. Mas tá na hora de fazer contato com as árvores. E enraizar. Fazer contato com as suas raízes, tá? Com a sua família. Ver fotos antigas. Se lembrar de coisas, né? Como a gente falou, um sonho antigo. E doações. Então, é hora talvez de contar as suas histórias. É hora de compartilhar as suas coisas. Enfim. Faz contato aí com o povo em pé. Que você vai entender melhor essa mensagem. E aqui é a tenda da lua. O recolhimento. O 17. Então, que é a estrela, né? Então, é momento de se recolher um pouquinho pra conversar com as árvores aí. E ouvir a voz da sua intuição. Nesse recolhimento da tenda da lua. Tá bom? E o berço. Que é a capacidade de reação. Que é o 27. É o 279. Interessante porque eu tava olhando aqui o 17. É o 178. Que é a carta da justiça. Né? E aqui veio o 27279. Que é o berço. A capacidade de reação. É você carregando o seu futuro nas mãos. Então, cuida do seu futuro. Né? Esse sonho que você quer realizar. Tá chegando a hora de colocar ele em prática. Tá bom? 5 e 17. 22. 29. 49. 9, 4, 13. Em 3, 4. Então, o 4 é um número que vai ser importante pra você. E o 4 é o imperador. Pode chegar alguém. Realmente um imperador aí na sua vida. Pode, como um romance, né? Alguém na questão emocional. Pode ser também um amigo, um imperador. Pode ser um pai, um filho, um tio, um primo. Enfim. Um homem, né? Na sua vida. Ou uma mulher que tem essa energia de imperador, né? De concretização, de realização, de programação, de planejamento, né? Independente disso, tá na hora de você aprender a falar não. E planejar melhora a sua vida. É pra colocar seus sonhos em prática. Ok? Vamos lá ver o que os anjos trazem pra vocês, piscianos. Vamos ver aqui. Arcanjo Gabriel. O arcanjo dos relacionamentos aí. A gente falou aí, né? De novos amigos, velhos amigos. Enfim. Tem surpresas aí. Pessoas chegando na sua vida. O anjo informador. Você vai receber as informações que você precisa nesse momento. Esteja atento. Pode vir num sonho, numa intuição, num programa de televisão, numa conversa com um amigo. Permitir que os anjos escrevam por meio de você. Então, escreve aí suas ideias. Tá bom? Pode ser uma frase. Pode ser alguma ideia, simplesmente. Mas não deixe de estar atento, né? Nessa energia da tenda. Do recolhimento da tenda da lua. Ouve a sua intuição. E vamos lá, então, para as cartas aqui. Os rituais de magia para o signo de peixes. Vamos lá. Opa, saíram duas. Eu vou aceitar. Mãos em prece. A paz. Orientação do elemento mental. Cessar a busca. Isso é muito lindo, gente. Olha. Cessar a busca. Essa carta fala de um tempo de gratidão. De cessar a busca. De agradecer por tudo que você já tem. E só se entregar ao universo. Porque os antepassados te trazem coragem. É a orientação do domínio místico. Realizar o seu sonho. A gente falou isso o tempo todo, né? Tá aí os antepassados te trazendo coragem. E você, ó. Não sei se vai dar para vocês lerem. Realizar o seu sonho. Então, tá aí, ó. Seus antepassados, todos reunidos. Te dando força para realizar seu sonho. Então, vamos lá, Prisciano. Colocar as coisas em prática. Ok? Então, gratidão por vocês estarem aqui até agora. Que essas mensagens tenham chegado até vocês. Trazendo alento. Um aconchego no coração. E animação aí para realizar os sonhos. Não esquece de dar o like. Compartilhar com quem você acha que vai gostar de receber essa mensagem. E ficar atento aí. Quinta-feira é dia das cartas da amizade. Mensagem dos anjos, né? E mais para frente a gente vai ter outras novidades aí. Clica nas notificações para receber as nossas novas mensagens. E se você quiser uma consulta, né? Na sua energia. Tá aí na descrição do vídeo. O meu contato do WhatsApp. Ok? Gratidão. E muita paz e luz no seu caminho. Wow. Tchau. Tchau.